Será que, aí, eis a questão, o James Gunn, como a Aline falou, tem postado bastante sobre o filme, mas o que fala é o dinheiro, o quanto ele arrecada, né, o James Gunn, pra quem não sabe, agora ele é o novo cabeça criativo da DC, ele vai trazer de volta, vocês querem ver de volta, o que vocês acham? Vocês acham que o desempenho ruim vai falar mais alto pro James Gunn ou não? Eu acho que não, eu acho que o James Gunn, eu acho, é isso, assim, ele é um filme honesto, os meninos são muito bons, eu acho que tem potencial aí, ele termina com um gancho que te deixa meio, hum, quem será que vem aí? Quem será que vem aí? E é isso, assim, também já ouvi coisas que me deixam feliz, mas tem que ver, tem que esperar pra ver. Eu torço muito por eles, pelos dois. Nessa altura do campeonato, eu acho que é muito uma decisão do próprio James Gunn, de escolher continuar com ele ou não, até porque o James Gunn vai precisar criar toda uma Liga da Justiça nova, e aí ele pode escolher colocar o Besouro Azul nela ou não, e fazer, sei lá, uma série de TV, ele pode colocar eles pra meio que num outro plano, sabe, não manter no cinema. Eu acho que o Besouro Azul, ele tem, ele tá indo muito bem aqui no Brasil, diferente do mercado dos Estados Unidos, ele tá indo muito bem aqui, a queda dele de primeira pra segunda semana foi muito baixa, mas eu acho que é isso, assim, tipo, ele é um personagem que nem todo mundo conhece, que não tem um impacto muito grande na cultura pop, eu não sabia da existência do Besouro Azul até eles anunciarem esse filme. Eu nunca tinha ouvido falar. É isso. Então, eu acho que, eu acho que o James Gunn pode querer manter eles dois na DC, sim, eu acho possível, e eu ia ficar feliz se eles ficassem, eu torço por isso. Cara, nada me tira da cabeça que o que segurou esse filme foi Bruna Marquezine e seus milhões e milhares de seguidores. Sim. Porque quando você olha o momento em que houve toda a transição, ele podia ter muito, muito facilmente ter sido cancelado há algum tempo. Sim. E ela, e não ter sido cancelado, eu tenho esperança de que ela e Cholo pelo menos voltem. A família, é, talvez... Não precisa da família voltar. Talvez. Fazer uma participação especial aqui, outra ali, sabe? Por mais que eu tenha gostado deles, eu acho que eles, se tiver que manter alguém, você mantém a Bruna, que tem muito seguidor, vai trazer sucesso pro filme no Brasil. E o Cholo, que é o protagonista. É, bilheteria no Brasil garantida, né? É. Até ela, sempre. Enfim, pra fechar, você tem seu celular, miga, Lini? Nossa. Tem seu celular, Lini? Tem seu celular, Lini, miga? Meu quadro virou isso. Ganhou meu selo, ganhou meu selo, porque eu acho que é isso, assim, é um filme divertido, que me fez sair do cinema feliz. Eu saí alegre, é, não, não senti como se eu tivesse perdido duas horas da minha vida. Eu gostei muito da Bruna Marquezine e da Susan Soranda, apesar de que é perceptível que ela gravou, a Bruna Marquezine gravou muito poucas cenas com a Susan Soranda. Porque ela mal aparece junto com ela na cena. É sempre o plano contra plano. É sempre plano e contra, é. Tem uma única cena que elas duas aparecem juntos, que é dentro do helicóptero. E aquilo, com certeza, foi gravado numa tela verde. Ai, que triste. É muito triste, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, mano, ela foi pau a pau com a Susan Soranda, velho. É, assim, o que a Susan Soranda tava com preguiça nesse filme é brincadeira. Não, ela fez o mínimo. Tem filme que você faz pra pagar um presente. Ela vai pagar uns boletos. É, claramente ela foi lá, tipo, e eu sou só uma vilã? Então, tudo que ela fala é muito vilanesco. Ela fala. Ela tá. Ela vai dar oi. Sabe o que ela tá? Ela é vilanesca. Sabe aquela participação especial que ela faz em Friends, que ela é a atriz da novela, que contra a cena com o Joe? Ela tá exatamente aquilo. Ah, perfeito. É maravilhoso, entendeu? Às vezes ela foi no catálogo dela, sabe quando você vai reaproveitar um negócio que você fez? Ela disse, ah, não vou... Não vou criar nada. Eu vou morrer nesse filme mesmo. É, deixa quieto. É só pra manter o seguro. É, tá tudo certo. Oxi. Enfim. Mas ganha meu selo, sim. Achei muito divertido. Você ganha seu selo? Ganha, apesar de que... É, aquele negócio assim, que nem eu falei. O que eu não gostei, eu não gostei nada. O que eu gostei, eu gostei bastante. E pela Bruna, você faz assim, uh... Subiu um pouquinho. E aí, dá o selo miga... Você tem o selo Bruna de aprovação. Selo Bruna de aprovação. Selo Bruna de aprovação. Selo Brasil! Olha... A minha grande tristeza é quando ela apareceu e não tocou a música do Senna. Porque essa é a música mais Brasil de todas. Eu queria trazer aqui o pessoal do chat, tá? Mandando. A Súlia Oliveira falou, tem meu selo. O Matheus Felipe deu meio selo. A gente não dá meio selo. Não trabalhamos com meio selo. A gente pode dar intensidade, assim. Pode ser um selinho que tá meio apagando. Entendeu? Tá meio apagando. Pode ser um... A Júlia Pereira deu o selo. O Leandro Souza também deu o selo. A Flaviane Silva também. E cadê? O Matheus Oliveira também deu o selo. E o... É. Sucesso entre as migas. Sucesso entre as migas. O filme é super divertido. Super divertido.